Fala galera do nosso canal, hoje o assunto é um exercício para grande dorsal que vai te ajudar a construir o V-shape, dar aquela valorizada linha de cintura, mas que muita gente erra. É um exercício que, na maioria das vezes, a gente não consegue explorar com a maior parte da galera, porque erra na execução. Então vamos te falar sobre o pull down, vou te passar algumas dicas, os principais erros ali que acontecem, então para você ter um entendimento e não errar na execução do pull down e alguns detalhezinhos extras ali para você deixar a execução perfeita e poder se beneficiar desse exercício tão poderoso. Então se você quer aprender sobre execução, se você veio nesse vídeo para aprender a execução aqui do pull down, você está buscando mais conhecimento, está buscando aprimorar mais suas técnicas e eu tenho uma outra dica que vai te ajudar bastante. O primeiro link aqui na descrição desse vídeo é o curso Além da Genética. O meu curso, que custa apenas R$ 79,90 por ano. Lá você vai ter planilhas de treino do iniciante ao nível mais avançado. Então se você está iniciando agora na academia, vai ter uma planilha para você. Primeiro dia na academia, tem lá uma planilha para você. Você já é intermediário, você já está ali num bom padrão de treino, já teve uma evolução, mas está estagnado, não está mais conseguindo evoluir. Às vezes a academia que você tem, não tem professor, você está perdido, ele não está sabendo como fazer para ir para o próximo nível. Vai ter planilhas do nível intermediário que vão te ajudar a chegar no nível mais avançado. E você já é um cara muito avançado, já tem volume, já treina muito bem, mas está estagnado. Vai ter uma planilha dos níveis mais avançado que vai te jogar para o nível mais acima. Então, apenas R$ 79,90 por ano. Lá você tem as técnicas de execução de todos os exercícios. Então esse vídeo que eu vou passar do Pudal, qualquer exercício que tiver lá na plataforma, você clicou no exercício, abre um vídeo de eu ensinando a execução para você. Qualquer técnica utilizada lá, você teve dúvida, puxa, o Pacho colocou aqui rest pause, o Pacho colocou aqui SST, não sei o que é isso. Clicou no link, clicou no nomezinho ali da técnica, vai abrir um vídeo onde eu vou explicar para você. Então depois desse vídeo, clica aqui no primeiro link e conheça a nossa página de vendas. Então para a gente começar, você precisa entender qual parte das suas costas o Pudal vai ativar. Então o Pudal é um exercício poderosíssimo para o grande dorsal, a famosa asa. E o grande dorsal, ele é um músculo que quando bem desenvolvido, dá uma estética muito boa para o seu físico. Então se você tem dorsais largos, se você conseguiu desenvolver seu grande dorsal, vai causar o impacto de uma cintura mais fina. E isso deixa o físico muito mais estético. Então o grande dorsal é um exercício que a gente trabalha muito para todas as categorias dos nossos atletas. Porque é um exercício que vai impactar muito na linha do atleta, vai melhorar muito a estética desse atleta. Então qual é a função do grande dorsal? O grande dorsal, ele vai estar trabalhando no movimento de um pulley, fazendo esse movimento aqui. No movimento de um pulley fechado, no movimento de um Pudal. Ele vai fazer, no caso do Pudal, uma extensão de ombros. Uma elevação frontal, eu faço uma flexão de ombro. Um Pudal, eu faço uma extensão de ombro. Então é um exercício para extensão de ombro que vai ativar muito o meu grande dorsal. Então você entendendo qual o músculo e qual a função dele, já fica um pouquinho mais fácil de você pensar no movimento. Então você vai pensar no movimento de extensão de ombro. Agora vamos dar mais uma dica aqui, que muita gente erra. Eu poderia fazer um Pudal aqui, beleza, o Pacho falou que é extensão de ombro. Então, beleza. Só que, se você manter uma inclinação do tronco, eu vou conseguir uma amplitude de movimento melhor. Consigo alongar e esmagar. Quando eu estava aqui, esse arranque fica muito fácil, muito leve. E a amplitude é menor, ó. Então, quando eu deito, eu consigo me beneficiar de uma amplitude de movimento maior. Ótimo, fiz uma grande extensão de ombro. Consigo ativar muito bem aqui o meu grande dorsal. Então eu entendi que o meu tronco precisa estar inclinado. Só que na hora de inclinar, muita gente acaba errando. Qual que vai ser o ângulo dessa inclinação? Mais ou menos uns 45 graus. Eu vou ficar contra o ângulo do cabo, ó. Aqui fica um ângulo mais interessante. Aí um outro erro comum é balançar muito o tronco, ó. Então, base fixa. Estabilizei meu tronco e faço um movimento. Outro detalhe, mantenha a curvatura lombar preservada, né? Ó, como se estivesse jogando o quadril lá pra trás. Eu vou manter a curvatura lombar. Enquanto eu tiver com a curvatura lombar preservada, eu vou conseguir um acionamento melhor de origem, a inserção do meu grande dorsal. Então, com a lombar preservada, faço a extensão de ombro. Agora, um outro detalhe importante. Eu vou caprichar aqui embaixo no pico de contração, ó. Um, dois. Desmaga. Um, dois. Eu vou alongar. Eu quero uma grande amplitude, só que eu não vou descansar. Eu não vou deixar relaxar. Então, eu mantenho minhas escapas encaixadas e faço o movimento, contraio, controlo a volta, alongo, mas eu não relaxo, ó. Eu não chego a fazer isso aqui, ó. Então, ó. Contrair, desci, desci, aqui eu retorno. Busca, no final do movimento, jogar os seus ombros lá pra trás e fazer o máximo dessa contração. Então, olha o que eu faço aqui. Base fixa, quadril pra trás, coluna lombar estabilizada. Um, dois. Só lá no final, meu peito tá bem aberto aqui, ó. Aperta. Um, dois. E o último detalhe, não flexione os cotovelos. Mantenha essa extensão de ombros. Você pode até fazer uma semiflexão. Mas não fica, durante o movimento, flexionando. Senão, aqui você tá diminuindo o braço de alavanca, diminuindo a carga e ainda tendo auxílio dos cotovelos. Então, ó. Braço estendido ou semiflexionado. Um, dois. Pra você não errar nesse detalhe do cotovelo, pensa que você tá numa máquina empurrando por aqui, ó. bota a força no cotovelo pra levar esse cotovelo lá próximo ao quadril. Estabilizado. Força no cotovelo. Vem. Um, dois. Controla a volta. Um, dois. É isso aí. Olha só. Presta atenção nas dicas. É importante que você entenda a função do músculo, o movimento que você deve fazer, o porquê de cada detalhe. Veja esse vídeo mais de uma vez. Aprimore sua técnica. Quando você for executar, filma a sua execução. Coloca um celular aqui, ó, numa garrafinha de água apoiada. Filma a sua execução aqui de lado. Depois vai no seu celular, vê a sua execução e vê a minha execução. Compara elas e vá refinando esse movimento. Isso aqui não é um exercício pra movimentar grandes cargas. É um exercício com técnica, com controle de movimento, que vai te ajudar muito. Dica que você pode fazer. Coloque ele por primeiro ou pro final do seu treino. Então você poderia utilizar ele como uma pré-exaustão antes das puxadas. Vai lá, faz o movimento de pull down, ativa já bem esse grande dorsal ou no final, depois de já ter destruído no seu treino de costas e já ter ativado bem esse dorsal, você vai lá e finaliza com o pull down isoladinho pra dar aquele pump da musculatura. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aí pra mim o seu comentário e me fala quais exercícios você quer ver. Quais exercícios você tem dificuldade, você não está acertando, que eu vou trazer essas dicas aqui simples e direto pra ajudar você. Valeu!